O provável time do Flamengo é o que nós temos hoje de melhor. Diego Alves, Pará e René nas laterais, Rodrigo Caio e Léo Duarte na zaga, o Ronaldo, o Arão, Diego Ribas e o Everton Ribeiro. Na frente, Bruno Henrique e o Gabigol. Essa deverá ser a nossa escalação para enfrentarmos o Fluminense e vamos ganhar. O Flamengo, ele vencendo, ele garante a participação nas semifinais da Taça Rio. Nas semifinais do Campeonato Estadual, o Flamengo já está garantido pelo número de pontos, somando os dois turnos, Taça Guadavara e Taça Rio. Mas para a Taça Rio, nós temos que vencer o Fluminense ou pelo menos empatar, desde que o, deixa eu ver o jogo aqui, o Cabo Friense não vença o Madureira. Pode até empatar. Então, nesse caso, o Flamengo está com 11 pontos, o Bangu com 12. Se o Bangu tropeçar e o Flamengo venceu, o Flamengo chega em primeiro lugar, termina com o primeiro colocado. A Cabo Friense tem 10. Então, se a Cabo Friense não vencer, ela vai ficar com 10. Se empatar, vai para 11. E com 11 pontos, o Flamengo empatando, vai para 12, que também não é alcançado. E um saldo de gols também não vai ser alcançado. Se a Cabo Friense perder, o Flamengo com 11 pontos também já entra, que é o número de pontos que ele tem hoje. Mas nós vamos partir para dentro do Flamengo, vamos ganhar esse jogo, porque na Taça Guanabara, infelizmente, nós perdemos, uma bobeada que nós demos. E agora nós vamos, para chegar, ganhar, para chegar às semifinais da Taça Rio e vencer a Taça Rio, porque aí também vai nos dar uma vantagem nas semifinais do campeonato estadual. É a nossa missão e a nossa obrigação vencer esse jogo. O Flamengo, a gente não sabe se ele vai entrar completo, porque como ele jogou essa semana fora do Brasil, o técnico Fernando Diniz disse que não sabe. Se vai colocar o time todo, titular em campo, se vai mesclar, então não sei. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, se jogarem o Johnny Gonzalez, o Luciano e o Everaldo, eles têm um entrosamento muito bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses três que jogam ali na frente, revisando, trocando de posição. Tem o Gilberto, lateral direito, que se jogar ele tem um chute muito forte, também nós temos que estar atentos. Agora, a gente pode, agora olhando para o lado do Flamengo, o que o Flamengo pode explorar aí? Nós temos, como goleiro adversário, o Rodolfo. Ele é um goleiro irregular e ele tem mania de deblar dentro da área, dentro da pequena área. Uma dessas ele vai acabar quebrando a cara e a gente pode acabar se aproveitando disso. A gente fica atento e dá o bote em cima do goleiro adversário que a gente pode se dar bem, botar a bola dentro do gol e ele vai passar vergonha. E o Flamengo também pode trabalhar muito em cima de uma triangulação no lateral esquerdo do Fluminense, seja quem for o lateral, porque aí nós temos o Pará, o Everton Ribeiro e o Arão, que gostam de se infiltrar ali, fazendo triangulações, chegando na linha de fundo. Nós temos também o Bruno Henrique, que ele pode também ser muito acionado pela ponta esquerda do Flamengo e fazer aquelas jogadas dele, de cruzamento, de assistência e até de chutes a gol. Nós temos também que bater para dentro do gole adversário de meia distância, de longa distância, através do Diego Ribas, do Everton Ribeiro, do Gabigol, porque eles sabem chutar a bola e chutam bem. Tem força e podem apresentar esse quesito aí que também pode ser fundamental para nós. Nação, nós temos como adversário essa equipe, como eu falei, do Fluminense, que está bem armada pelo treinador Fernando Diniz. Desculpa. Mas a nossa equipe também está sendo muito bem ajustada pelo treinador Abel, e nós temos tudo para vencer a partida e aí no meio da semana que vem já começar as semifinais da Taça Rio. Saudações, rubro-negras! E aí E aí E aí E aí E aí